Nas tratativas com Furnas, nós já acordamos vários pontos aqui. O primeiro deles, Furnas vai nos ajudar a fazer a recuperação e a melhoria da estrada do DIC. Nós vamos colocar lá mais 200 toneladas de brita para a gente elevar o nível ali naquele trecho onde a água já está batendo ali quase que dentro da estrada, para que a gente garanta a passagem de veículos ali naquele ponto, que a gente garanta a passagem de ambulância e demais veículos. Furnas tem essa preocupação de garantir o acesso à cidade, por isso que eles estarão nos auxiliando nessa questão da manutenção da estrada. Outro ponto, Furnas já está levantando o maquinário aqui na região para trazer aqui para a Capitólio e já iniciar a dragagem, iniciar o desassoreamento, enfim, a limpeza ali do canal. Eles já estão providenciando isso aí agora de imediato. Nós vamos solicitar junto a Furnas que eles nos apoiem financeiramente com os custos adicionais que nós tivemos com o maquinário do pessoal aqui da cidade, que está colocando escavadeira, reta escavadeira, caminhões, para que a gente busque a melhoria da infraestrutura das nossas estradas para que a gente não perca o acesso. Nós fizemos a visita junto de Furnas ali no canal do Rio Piuí para a gente já mapear o local onde vai dar início a essa dragagem. Furnas está providenciando a contratação de uma ambulância para ficar aqui na cidade pelos próximos dias, para dar qualquer auxílio, qualquer suporte que o nosso município necessite. Furnas está, através da diretora Ana Gesteiro, Ana Cláudia, providenciando a compra de alimentos e vacinas para os animais que foram atingidos lá na entrada da praia. E eles já estão também providenciando o levantamento e a recuperação das bombas das elevatórias do tratamento de esgoto. Porque elas foram ali atingidas pelo transbordamento do Rio. Nós tivemos ali alguns danos em relação a elas e eles já estão fazendo esse levantamento junto a gente aqui. Nós recebemos hoje também uma visita muito importante que foi aí dos técnicos, dos membros técnicos do NUCRIM. O que é o NUCRIM, pessoal? É o Núcleo de Combate aos Crimes Ambientais do Ministério Público de Minas Gerais. Eles fizeram essa visita aqui hoje para entender a situação vivenciada aqui em Capitólio. Ou seja, eles estão também preocupados com toda essa situação a pedido do nosso vice-governador, Matheus Simões. Eles estão aqui, estão coletando essas informações. Como eu falei, para lá na frente a gente buscar os responsáveis, buscar quem quer que seja para que a gente consiga superar todos esses problemas vivenciados aí. E nós vamos realizar aí nos próximos dias as ações e obras emergenciais necessárias para a gente conseguir mitigar o reflexo do alagamento e buscar aí escoar esse acúmulo de água que existe aqui na entrada da nossa cidade. E aí E aí E aí Tchau.